Oi gente, vamos ver Guilherme Boulos acabando com Pablo Massal no debate de ontem dos candidatos à Prefeitura de São Paulo porque o Boulos triturou esse, que seria coach, que foi a entidade que apresenta os coaches e não quer nada com Pablo Massal diz que ele não é coach, mas enfim, vamos ver e depois tecer mais comentários não há condenação, se tiver eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente ele negou aqui, disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele por formação de quadrilha em fraude bancária está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Massal por quatro anos de cadeia quatro anos de cadeia lá em Goiás, espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa não há condenação e aí Pablo Massal vai pedir para sair, vai pedir para sair porque porque olha só, a sentença de prisão foi mostrada sim no mesmo instante a sentença condenatória contra Pablo Massal foi publicada nas redes sociais de Boulos veja, aqui a sentença, né, aqui a sentença Pablo Henrique Costa Massal furto qualificado, né, quatro anos e cinco meses em reclusão e cinquenta e oito dias de multa regime semiaberto, condenado como é o nome mesmo de quem é condenado por crime? ah, é bandido, é criminoso, ou seja, o Pablo Massal é o que ele acusa os outros de serem, né aqui a sentença, os detalhes todos, enfim e ele não falou mais no assunto, né não tentou se defender, afinal como é que vai se defender com a sentença pública? a sentença pública ele foi condenado em 2010 pelo Tribunal Regional Federal há dois anos e onze meses por furto qualificado, né e isso depois foi aumentado, né ele não chegou a ser preso por conta da decisão em 2018 a justiça entendeu que a pena já havia prescrito e foi extinta, né mas a condenação existe a condenação existe ele simplesmente foi uma pessoa que fugiu da justiça brasileira, né que não, acabou não sendo punido mas que foi condenado, foi, né e aí ele virou meme nas redes sociais, né tá sendo chamado de Cabo Daciolo 2.0 depois do debate, né o Pablo Marçal, né chamou a tábua de adolescente bolos de comedor de açúcar que é um eufemismo pra... a gente sabe o tipo de ofensa que ele tá fazendo aqui, né enfim metade do debate já se foi eu amo rinha de político enfim, muitas coisas sobre o Pablo Marçal e o desespero do Pablo Marçal apareceu, né quando ele, sem prova, disse que bolos enfim, eu não posso nem repetir o que ele falou aqui mas vocês podem ver a reportagem, né ele fez essas acusações sem nenhuma prova sem nenhuma prova, né acusa... ele acusa o bolos, né de usar acho que Marçal sócio de um cara investigado pela polícia federal por causa do tráfico agora tem o dever moral de fazer um teste será que ele tem coragem? e aí as piadas continuaram olha, tudo que eu tenho a dizer sobre isso é que... eu vou fazer uma análise mais pormenorizada do debate num vídeo que ainda vai sair hoje, né mas o importante foi essa figura uma figura como o Pablo Marçal ser desmascarada, né ser desmascarada pelo bolos e aí eu fico perguntando pra esse povo que se diz esse povo da direita que se diz defensor da moralidade crítico de crimes de bandidos não sei o que uma pessoa como o Marçal que foi condenado por furto qualificado por furto bancário formação de quadrilha não é? esse... esse cara é o cara que vocês vão defender? pra mim isso diz tudo quem defende esse cara depois disso, né isso tá assim na cara das pessoas diz tudo que a gente precisa saber sobre essas pessoas e é o que eu tenho pra falar sobre esse assunto eu sou André Teixeira Jacobino o canal é a nova máquina do tempo se você gosta do que a gente faz já sabe o que fazer quem sabe vira membro ou apoiador e se lembre que hoje mais tarde eu vou soltar um vídeo e fazer uma análise dos principais momentos do debate um abração e até lá